Fala galera, estamos aqui na sétima etapa do Superbike Brasil, no Autódromo de Potentes, em Minas Gerais. Dessa vez com um novo vencedor da categoria Copa Pro Honda, o Lucas Torres. O quarto vencedor da categoria no ano. Fala Torres, conta pra gente aí, corrida na chuva, bem disputada, né? Você que largou de P3 ali, primeira fila, conseguiu a vitória, conta pra gente. Bom, foi ótimo, foi bem disputada, demorei um pouco pra chegar no ritmo, esperando o aquecimento do pneu. Só tenho a agradecer a todos os meus patrocinadores que estão me apoiando em estar no campeonato. Até o final, depois da minha queda na primeira etapa, eles continuaram comigo. Então estou bem contente, só tenho a agradecer a esse campeonato maravilhoso, essa categoria sensacional. Obrigado. Valeu Lucas e parabéns pelo resultado. Fala João, depois de uma corrida disputadíssima ali, por pouco, né? Deu o P2 na Copa Pro Honda. Fala aí, tá feliz? Tô muito feliz, foi uma corrida muito boa, larguei na pole position, consegui fazer um tempo muito bom. Na corrida eu consegui liberar uma boa parte, mas no finalzinho o Torres acabou me passando. Mas bora pra Goiânia, que Goiânia tem mais. Só quero agradecer a todos os meus patrocinadores e apoiadores. Obrigado. Valeu João e parabéns pelo resultado. Fala Juraci, mais uma corrida muito boa aí, você que veio duelando com os meninos de novo, dessa vez na chuva. Mais um ótimo resultado e dessa vez o campeonato consolidado aí, o campeonato na massa. Tá feliz? Tô muito feliz e quero agradecer que a segunda etapa em Curitiba eu cheguei a andar em P2. Aqui cheguei a andar em P2, ali na bunda do Carneiro. E eu fico muito feliz de estar com 51 anos e ainda tá podendo acompanhar esses meninos aí, que é a nova geração do motociclínio do Brasil. E eu tô muito feliz pela pista também, pelo Superbike, que traz esse tipo de evento que a gente pode aprender, não só numa pista só, mas trazer os pilotos pra vários tipos de circuito, pra cada vez nós estarmos melhor nas tocadas aí. Beleza? Beleza Juraci. Tem um pouco de participadores aí, 2MT, G-Moto, pessoal do Cajuru que me ajudou muito aí. Agradeço todos eles aí. Se não fossem eles, não estarei aqui. Isso aí, parabéns campeão. Obrigado. Fala Richard. Mais um resultado muito bom aí, você que é da Light dessa vez, tá embolado aí com o pessoal da Pro também. Conta pra gente aí, tá feliz? Isso aí, tô muito feliz. Cheguei no quarto da geral, que é uma posição muito boa, primeira vez que eu chego num pote da geral. Eu sempre andei muito bem na chuva, e aí eu, tanto desde quando eu andava de 500 no ano passado, e aí numa corrida em Curitiba já fui muito bem, eu já sabia que eu tinha potencial na chuva. Eu fiz o arm-up, fiquei em quarto já, e aí na hora que entrou pra corrida, meu objetivo era andar junto com os conteiros, eles acabaram desgrudando um pouco, porque eu tomei duas outra passagem, mas aí eu passei de novo, só que não deu tempo de chegar neles, e aí eu consegui um quarto na geral, tô muito feliz com isso. Queria agradecer primeiramente a Deus, meus pais, minha equipe e todos os meus patrocinadores. Beleza, e o campeonato tá garantido, né? Isso aí, o campeonato tá garantido, primeiro, segundo ano de moto velocidade, já ganhei na Light, então tô muito feliz. Parabéns Richard, até a próxima. Fala Gui. A corrida mais conservadora aí, mas deu tudo certo, porque o objetivo final foi sair campeão, né, com uma etapa de antecipação, conta pra gente aí. É, muito feliz aí, temporada perfeita, conseguimos fazer, conseguimos várias vitórias, tenho que agradecer a todo mundo aí que tá trabalhando, e bom, a corrida de hoje foi tranquilo, pensando no resultado final do campeonato, e deu tudo certo, consegui levar uma ateliante de chegada, saímos campeão daqui, muito feliz, agora bora comemorar e pensar na última etapa, que ainda tem mais uma. Boa Gui, parabéns pelo campeonato e até a próxima. Fala Tel, uma corrida aí na chuva, né, uma corrida diferente, um autódromo novo, sei que vinha bem nos treinos aí, mas ainda garantiu um P4 na prova, tá satisfeito com o resultado? É, eu tô satisfeito, mas nem tanto, porque tava largando o segundo, fiz bem, na verdade não fiz bem a largada, mas eu consegui recuperar algumas posições, e eu tava brigando com o Gui, só que no final eu fui tentar passar a etapa da tarde, eu passei um pouco do ponto, aí o Gui me passou, e aí a traseira começou a escorregar, aí eu vi que ele não ia dar pra passar, mas um P4 na prova é muito bom pro campeonato, e vamos ver o que vai ser na última corrida aqui, e vai ser interessante. Beleza, Tel, valeu, e boa sorte na próxima. Fala Lucas, mais uma corrida bem disputada aí da Copa Pro Honda, dessa vez debaixo de chuva, mas deu tudo certo, né, com o P5 aí na prova, o pódio na prova, conta pra gente. Graças a Deus deu um pódio aí, foi uma corrida um pouco difícil, porque a gente não treinou na chuva, a gente teve só armar na chuva, mas deu tudo certo, a pista é boa, tem um gripe diferenciado, foi uma disputa intensa do começo ao final, aí os pilotos acabaram abrindo, mas foi uma corrida maravilhosa. Isso aí Lucas, parabéns e boa sorte em Goiânia. Amém, obrigado irmão, tamo junto. Fala Ortiz, mais uma etapa bem disputada aí da Copa Pro Honda, dessa vez na chuva aí no Potenza, né, e na chuva ninguém tinha treinado na chuva, ainda só no seco, mas ainda deu um P2 na light, tá satisfeito com o resultado? Tô bastante satisfeito, eu comecei a andar de motos esse ano, então ainda nunca tinha treinado na chuva em nenhuma pista, meu primeiro contato com a moto na chuva, ainda mais em uma pista que eu conheço pouco, mas graças a Deus deu tudo certo, a pista é muito legal também, consegui me adaptar rápido nela, então a adaptação à chuva foi mais tranquila por conta disso. Beleza Ortiz, parabéns e boa sorte na próxima. Fala Anderson, mais uma corrida disputada aí da Copa Pro Honda, né, dessa vez na chuva, no Autódromo Novo, mas acabou com o pódio aí na massa, tá satisfeito com esse pódio, quarto lugar? Muito, muito satisfeito, principalmente porque, primeira vez na pista, como você mesmo disse, na primeira vez que eu ando com ela na chuva, eu nem entrei no warm-up, achei até que a gente não ia andar hoje, porque não tive experiência com essa moto na chuva, graças a Deus, aos poucos, três, quatro voltas, consegui me adaptar na chuva e fumo pra cima e os dois que estavam na minha frente, estavam perto, eu tentei passar os dois de uma vez, mas ia acabar fazendo um acidente, então fiquei mais na calma, consegui passar um, tivesse mais umas duas voltas, chegava no P3, mas P4 tá ótimo, fico muito contente, tô feliz demais e, graças a Deus, graduando mais um pouquinho, tá bom? É isso aí, parabéns pela evolução e boa sorte na próxima. Fala, Michael, uma corrida bem disputada aí nesse Autódromo Novo do Potenza aí, né, mas acabou que deu tudo certo, ainda um pódio na massa, tá feliz com o resultado? Cara, tô muito feliz, essa novíssima pista maravilhosa, super desafiadora, divertida e tudo ao mesmo tempo, né, a gente veio aqui conhecendo a pista agora, corrida na chuva, quer dizer, outra novidade, então, foi um fim de semana de muitos desafios, é meu primeiro pódio nessa nova categoria, eu que vim da 500, tenho tentado me adaptar à melhor possível categoria, graças a Deus veio o primeiro pódio e eu só tenho a agradecer, quero muito agradecer minha família, minha esposa, que além de companheira, tem feito, me ajudado num trabalho psicológico, meu chefe de equipe, Jefferson Garrido, Diego Rimpante, que tem também me ajudado na parte física, Instituto Padua, que tem me auxiliado na parte fisiológica, enfim, todo um trabalho, muitas pessoas participando, companheiros de pista, são muitos, tentando me ajudar também, então, eu quero agradecer aqui a todos, e é isso, vamos para a próxima, e não esquecer de agradecer os patrocinadores, Local Vazamento, Elas Timper, e agora é se preparar para a Goiânia, que o bicho vai pegar a última etapa, vamos com tudo para cima. Isso aí, parabéns e boa sorte em Goiânia. Obrigado. Fala Marcos, mais uma corrida bem disputada da Copa Pro Honda, dessa vez no Potenza, que é um autódromo novo, e na chuva, né? Mas deu tudo certo ainda, eu consegui um P3 aí na light, está satisfeito com o resultado? Cara, estou muito satisfeito, primeiro que é um autódromo novo, todo mundo chegou meio que igual, sem conhecer, tudo que a gente fez até ontem no classificatório não valeu nada de hoje, porque estava no seco e hoje já conheceu chovendo, pista bem molhada, e foi legal, porque todo mundo igualou de novo, né? Ninguém tinha andado na chuva aqui, um autódromo bem travado, mas o asfalto é bom, parabéns aí para o Superbike, pela organização e por botar mais um autódromo no circuito nosso. Estou contente que na largada já passei meu principal oponente ali na corrida e já segurei até o final, está bom, está tranquilo. Agora é preparar para a segunda corrida, né? Queria agradecer o pessoal da Shark, que patrocina a gente, a 2MT, o Papo com o Mamute aí, o PRT, minha equipe, está bom, e a minha esposa, a Mônica, e meu filho Pedro. Beleza, Marcos, parabéns pelo resultado e até a próxima, boa sorte. Fala da Bajara, mais uma corrida aí, né? Dessa vez um Potenza, debaixo de chuva, e mais um pódio aí na Light, dessa vez, quarta colocação. Está satisfeito? É, satisfeito, a gente nunca pode ficar, senão não vai para frente, né? Mas, o pessoal todo torcendo, dando a força, a gente tenta ir. O problema dessa etapa foi a chuva. Eu nunca tinha andado no autódromo numa chuva, foi difícil, as primeiras voltas muito lentas até achar o ritmo, a gente cai, aí consegui chegar perto de novo do P3, mas deu tudo certo e aí tem que chegar no final. Só mandar um beijo aí para a minha esposa, para o filho, para a mãe, e para a equipe colorada toda, mais um para a gente aqui, ó. E vamos para a Goiânia treinar. É isso aí, Dallajara. Obrigadão e boa sorte em Goiânia. Fala, Letinho. Mais uma corrida disputada aí da Copa Pro Ronda, dessa vez na chuva, né? Vocês que não treinaram na chuva, só no seco, e ainda deu um pódio aí na categoria light. Está satisfeito com o resultado? Muito satisfeito. Para mim foi uma experiência andar na chuva. Nunca andei na chuva na minha vida, em corridas. E graças a Deus pegamos o quinto pódio. Estou muito feliz. Agradecer a minha esposa, a minha equipe, os amigos que estão torcendo por mim aí. E bora para a próxima aí. Mais uma experiência aí. É isso aí. Parabéns e boa sorte na próxima. Valeu, obrigado.